Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos discutindo aqui a proposta do Conselho Nacional de Justiça de estabelecer um plano unificado para todo o judiciário no país. O nosso entrevistado é o ministro Gilson Dippe, que ele é corredor nacional de justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, a respeito da gestão orçamentária, da gestão administrativa dos tribunais, os juízes normalmente, os magistrados, eles não têm a preparação, a formação para a administração. Não sei se teria o gosto também. O senhor acha que é o caso de se terceirizar ou de trazer esse aperfeiçoamento para a magistratura? No estágio atual do judiciário brasileiro, nós vamos ter que aperfeiçoar essa atividade, muitas vezes desconhecida do juiz, que é a gestão do judiciário. E quando eu falo gestão, administração do judiciário, não estou falando apenas na presidência de um tribunal, não estou falando apenas na direção do foro de uma capital, mas estou falando do juiz que administra a sua comarca, o juiz diretor do foro, que tem que não só administrar os seus processos, que é uma forma de administração, mas tem que administrar toda a sua estrutura funcional de servidores, de material, do prédio em que o serviço é prestado. Tudo isso é preciso que nós tenhamos algum método de aperfeiçoar a gestão do judiciário. Não só capacitando os juízes, mas capacitando também os servidores, porque a atividade em meio, que é a administração, está interligada com o sucesso da atividade de fim, que é a efetiva prestação judicial, ou seja, é a decisão judicial. Enfim, estamos caminhando para isso. Há a Escola Nacional de Formação de Magistrados, o Conselho Nacional de Justiça está interessado em colocar essas políticas públicas em prática, a cordiloria também, e nós estamos também estimulando os tribunais, através das escolas judiciais, que nós tenhamos um aperfeiçoamento adequado para o juiz também administrar. Ministro, eu converso muito com os magistrados da primeira instância, da segunda instância também, e da terceira como agora, por exemplo, só me dá o prazer dessa entrevista. Mas eu percebo que há um apelo, uma preocupação muito grande dos magistrados, com uma expectativa diante da nova lei orgânica da magistratura nacional. O senhor acha que neste ano a gente pode avançar um pouco mais nisso? Eu acho que sim, porque há uma comissão no Supremo Tribunal Federal elaborando o projeto da nova lei da magistratura. Nós próprios no Conselho Nacional de Justiça estamos criando uma comissão informal para subsidiar essa comissão do Supremo em algumas experiências que nós trouxemos e vivenciamos no Conselho Nacional de Justiça. Eu tenho a impressão que ainda no decorrer desse ano nós teremos um projeto de lei mais aperfeiçoado, uma lei orgânica que não deve trazer nenhum temor para o magistrado, mas que vai ser muito clara na definição dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Nós temos hoje uma expansão dos direitos e muito pouca verificação dos deveres do magistrado. Nós precisamos ser na magistratura, eu digo nós, porque o incluo, um pouco menos corporativos e mais atenciosos com as necessidades. Nesse sentido, o senhor como corrigidor começou a ter avaliado o desempenho da corrigidoria de justiça, não só a nacional, que o senhor está com um novo projeto, uma nova visão, mas também as estaduais e as de outras regiões. Bom, a Corrigidoria Nacional de Justiça tem inovado nesse momento, ou seja, tem feito inspeções e correções preventivas em alguns tribunais. Ou seja, a corrigidoria saiu das quatro paredes para transformar aqueles dados estatísticos que nós tínhamos, justiça aberta, justiça em números, para verificar se na realidade isso funcionava. Fizemos inspeções no estado do Maranhão, Pará, Amazonas, na Justiça Militar do Governo do Sul e no estado da Bahia. E essas inspeções judiciais com toda a equipe da corrigidoria também é antecedida de uma ampla audiência pública, que talvez seja o instrumento mais democrático da administração pública em geral em ter um contato com o judiciário. Essas audiências públicas permitem que as entidades ligadas estritamente ao judiciário, como OAB, Ministério Público, Procuradoria de Justiça, etc., possam ter, expor as suas dificuldades, suas reclamações e também seus elogios. Mas possibilitando também que o cidadão comum, aquele que nunca teve voz nem acesso ao judiciário, ou se teve acesso, teve uma resposta muito mal correspondida, esse cidadão possa também expressar de viva voz ou por escrito, em termos escritos que nós também colocamos à disposição da população, todas as suas reclamações. E essas audiências públicas têm revelado um total desamparo por parte da população em relação a alguns segmentos do judiciário. Um total desamparo em relação à atuação de algumas corregidorias locais que deveriam ser mais proativas e um pouco menos omissas. E também fazer com que os juízes, de primeiro grau, não fiquem desamparados nas suas reivindicações, nos seus reclamos e nas suas necessidades. Esse é um projeto para o Brasil, é um projeto que nós estamos implementando, mas que precisamos ter a cooperação, a resposta dos judiciários locais. Ainda assim, a gente acompanha que o judiciário goza de muita credibilidade junto à população. Agora, o que o senhor recomendaria para melhorar o trabalho da corregidoria? E que palavras o senhor poderia dizer para os magistrados que ainda receiam o trabalho dela? Não, eu tocasse num ponto essencial. Com todas as dificuldades, com todas as vicissitudes, o judiciário ainda é o repositório da esperança da população. Tanto é que ele é cada vez mais procurado. Até se propõem algumas medidas de que não se judicialize todos os delitos e todas as questões. Mas isso demonstra que a população ainda tem a confiança do judiciário. Mas é preciso que o judiciário corresponda a essa confiança. Seja através do trabalho dos tribunais, das corregidorias, que têm um papel importante em todo esse segmento, porque é ela que está junto às necessidades do juiz de primeiro grau. Não só as necessidades, como também, muitas vezes, as irregularidades praticadas por juízes, que, por exemplo, não permanecem na comarca, que não têm a sua produtividade aferida. Enfim, problemas funcionais que muitas vezes decorrem até da acomodação do juiz e que precisa ter uma efetiva atuação da corregidoria, do tribunal. E não pensarem que o CNJ é o remédio para todos os males do judiciário. Muito bem. Eu conversei aqui com o ministro Gilson Dippe, que é corregidor nacional de justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço por essa oportunidade ímpar de falar aos mineiros, em especial aos juízes de Minas Gerais. Muito obrigado. Bom, ouvimos aí o depoimento do ministro Gilson Dippe sobre a proposta do Conselho Nacional de Justiça para melhorar o desempenho judicial de todos os tribunais brasileiros. Nós vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento.com.br. pensamento.com.br. Eu fico por aqui. Obrigado e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti